Aqui no canal eu já compartilhei com vocês algumas técnicas para ter sempre números quentes, números da sorte. Algumas delas foram a partir do seu nome, a partir da data de nascimento e uma recente foi a cruz da sorte. E hoje eu quero trazer uma técnica nova, uma técnica onde você pode diariamente consultar os seus números da sorte. É simples, porém precisa fazer alguns cálculos, por isso há necessidade de você observar com bastante atenção cada um desses cálculos que a gente vai estar fazendo aqui para que você possa entender. Então acompanhe até o final desse vídeo para que você possa tirar todas as suas dúvidas, para que você possa a partir desse momento aqui fazer a sua própria pirâmide da sorte e descobrir seus números da sorte. Você pode fazer para datas, no caso por exemplo de hoje, a gente vai fazer de hoje aqui, mas pode ser para o dia de amanhã, os próximos dias. Você também pode criar sua própria pirâmide da sorte para saber quais são os números da sorte através da pirâmide para o seu dia de nascimento. Você pode colocar também a sua data. Independente disso, qualquer data você pode estar utilizando aqui para descobrir, para extrair aí os números quentes, os números que de alguma forma aí podem te ajudar, tá bom? Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, deixar seu super like, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever aqui no canal para você continuar sempre recebendo aqui conteúdo novo, conteúdo importante que vai te ajudar de alguma forma. Fica a dica também para vocês que querem sempre ter os números da sorte, todos os dias, às 10 da manhã, a gente passa aqui ao vivo os números da sorte do dia, tá? Além dos números da sorte, através da cruz da sorte, nós também passamos aí os números da sorte para a loto que dizem que é fácil, não é isso? Vamos lá então, vamos focar aqui na nossa pirâmide da sorte, como é que vai ser feito? Primeiro, você coloca a data que você quer, tá? Você coloca aqui no topo, você utiliza um papelzinho, eu vou utilizar esse aqui em branco, tá? E vamos lá, vou colocar no topo a data do dia de hoje, porém você pode estar utilizando a data de qualquer dia, né? De amanhã, depois de amanhã, tá bom? Então, independente da data que você vê aqui, esse é um exemplo, observe que quando você tem uma soma de números que dá, por exemplo, 7 mais 5 dá 12, né? Isso, quando você tiver um número aqui, por exemplo, 12, 13, 14, né? 20, números com dois dígitos no resultado de uma soma, você vai reduzir para o número da direita, por exemplo, no caso 7 mais 5 é 12, né? Se a gente obter, aí então, o número 12, você vai excluir o 1 e vai ficar apenas com o número 2. Quando, por exemplo, você tiver o número 10, você vai excluir o 1 e ficar com 0. Quando você tem uma soma que o resultado dá 20, você vai excluir o 2 e vai ficar com 0. Essa é a redução que nós vamos estar utilizando aqui quando a gente se deparar com alguns números, tá? Acima de 10, a partir de 10, né? Isso? Bom, vamos lá então. Como é que vai acontecer aqui essa soma? Preste bastante atenção. Você vai somar um número com o próximo. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, mais esse, esse mais esse, esse mais esse. 2, é simples. E aí você vai diminuindo até a gente formar a pirâmide da sorte que vocês vão ver no finalzinho, tá bom? Vamos lá então, ó. 1 mais 3, você já vai reduzir para 4, né? 3 mais 0, 3. 0 mais 7, 7. 7 mais 2, 9. 2 mais 0, 2. 0 mais 2, 2. 2, 2 mais 2, 4. Temos aqui então a nossa primeira linha que é abaixo da data de hoje ou da data que você colocar, tá bom? Vamos lá então. Continuando. 4 mais 3, 7. 3 mais 7, 10. Você vai excluir, como eu falei, o número da esquerda e vai ficar com o da direita, né? Isso é a redução que nós vamos estar utilizando aqui, ó. 0 então, tá bom? 7 mais 9, 16. Você tem o 1 e o 6. Você vai excluir o 1 e vai ficar apenas com o 6. 9 mais 2, 11. Você vai excluir o 1 da esquerda e vai ficar com o 1 da direita. 2 mais 2, 4. 2 mais 4, 6. Bom, finalizamos aqui a próxima linha. Nós vamos reduzir até chegar em apenas um número, tá bom? E assim nós vamos estar obtendo aqui a nossa pirâmide da sorte. Continuando aqui então. 7 mais 0, 7. 0 mais 6, 6. 6 mais 1, 7. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. Excluo o 1 e fica o 0. É isso? Vamos lá. Prosseguindo aqui então. 7 mais 6, 13. Então, vou excluir o 1. Vai ficar só o 3. 6 mais 7, 13. Exclui o 1, fica o 3. 7 mais 5, 12. Excluo o 1, fica 2. 5 mais 6, não é isso? 5 mais 0, 5. Beleza? Está se afunilando então aqui a nossa pirâmide da sorte. E a gente vai obtendo aqui números, combinações numéricas, tá certo? 3 mais 3, 6. 3 mais 2, 5. 2 mais 5, 7. Está se afunilando. Vamos lá então. 6 mais 5, 11. 5 mais 7, 12. Exclui o 1, fica só o 2. E para fechar a nossa pirâmide, nós temos agora aqui então. O 1 mais 2 é o 3. Então, para essa data, você tem a seguinte pirâmide da sorte, tá bom? Ó, vou utilizar aqui o lápis vermelho. Só para mostrar para vocês como é que fica, ó. Então, essa é a pirâmide da sorte. Isso indica que você vai ter números quentes aqui da seguinte forma, tá? Você pode fazer as seguintes combinações, ó. Por exemplo, o 3 pode ser um número da sorte para você. O 12, o 57, o 65, o 33, o 25, o 50, o 67, o 61, o 46, o 24, o 22. Isso é, você vai olhar para esses números, tá? Com carinho. Sempre a gente faz isso, né? Isso. Siga a sua intenção. Olhe para esses números com carinho. Veja as combinações que mais te chamam a atenção. Muitas vezes você pode pegar assim, ó. De 2 em 2, 43, o 25, o 12, o 3, o 75, o 61, o 46, o 24. Você vai selecionando aqueles números. É possível também aqui selecionar centenas, ó. 7, 67, 922, 657, 332. Como também você pode selecionar milhares, ó. 7.061 é uma milhar. Posso pegar aqui o 4.379 é outra milhar. Posso pegar aqui também o 6.750. Aí você me diz, olha, tem muitos números. Tem muitos números. Eu quero certos. Bom, gente, é o seguinte. Aqui são números quentes. Vai da sua sorte. Você sabe que cada uma pessoa tem a sua própria sorte. Faz a sua própria sorte. Aqui é uma ajuda, né? Uma técnica que vai te ajudar a ter números quentes. Com grande possibilidade e probabilidade de dar certo. As técnicas que eu ensino, tá? Aqui no canal. Vocês sabem que é de 0 a 70% de chance de sair algum desses números. Algumas dessas combinações. Então fica a dica aí pra você que quer fazer. Se você quiser fazer para a sua data de aniversário. Você pode fazer. Seguindo essa sequência. Somando, é isso. Reduzindo. E fazendo até você encontrar o último número. Tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá bastante like aí. Deixa seu like. Seu like é uma forma de me motivar. Trazer cada vez mais técnicas, conhecimentos novos. Então dessa forma você vai estar sempre apoiando o canal. Gratidão. Boa sorte. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.